E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frazilho e hoje eu vim trazer um tema e um assunto que é de interesse de muita gente, pelo menos as pessoas que estão incomodadas com o espaço do tamanho do seu SSD do Playstation 5. Você comprou o Playstation 5? Você viu lá o tamanho do HDzinho que vem, do SSDzinho que vem? Embora seja um excelente SSD, ele é muito pequeno. Ele vem cerca de 668 GB, para você instalar um monte de jogo, e aí o espaço acaba rápido. Mas eu tive a sorte, a felicidade de instalar, de comprar um SSD de 2 TB e eu instalei o SSD e dei uma testada para mostrar para vocês o tanto de jogo que eu já instalei e ainda tem muito espaço, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos assim, a respeito de tecnologia e de SSD, eu vou falar o preço que eu paguei, que eu comprei lá fora, vou falar tudo. Fica no vídeo aqui com a gente, tá bom? Play. Bom, então como eu gostei para vocês, no vídeo anterior, a gente vai estar usando esse SSD aqui, que é o Firecuda 530, que é um dos melhores SSDs para Playstation 5, porque ele tem a mesma velocidade de leitura, de 7.300 MB por segundo, que o HD interno, o SSD interno do Playstation 5, então ele não tem nenhum tipo de incompatibilidade, né? Inclusive ele vem com um selo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Focou? Não focou? Deixa eu focar. Aí, tá escrito aqui, né? Então, Playstation 5, né? Compatível, então ele é um SSD mais indicado. Ele é da CiaGate, né? Então, é a mesma fabricante dos SSDs do Xbox Series X, mas isso daqui é a opção avulsa, né? Então, ela vai ficar sendo mais barata do que a do Xbox Series X, que é um cartão proprietário, né? Que a CiaGate fez para o console. Bom, esse aqui é o de 1TB, né? Eu vou estar colocando aqui no meu Playstation o de 2TB, tá? Porque eu quero mais espaço, então eu vou ficar com 2,66 GB de memória, então vai ficar com bastante memória. Para acabar de todos os jogos aí, né? Espero que a geração inteira esse não tenha nenhum tipo de problema. A velocidade é a mesma de 1TB, né? E é o mesmo SSD. Outra coisa é que esse Firecuda, ele já vem com o... Ó, vou mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é o Firecuda, né? Ele é bem bonitinho, né? Então, vocês podem ver aqui, então ele já... O que ele vem mesmo, ó, tá vendo? Já está até parafusado, ele vem com o dissipador de calor, né? Que é o Hitsync. Então, a Playstation, a Sony, ela recomenda que você tenha o Hitsync, né? Ele vende sem o Hitsync, aí é só essa parte que, tá vendo? O cartãozinho aqui, né? Ele não vem com essa parte que dá para você comprar o Hitsync de outras marcas, mas eu aconselho vocês a comprar sempre da marca proprietária, né? Porque é feito todos os testes e tem um acabamento melhor, né? E no caso do Playstation 5, o Firecuda, então, ele já é compatível. Então, ele vem com o Hitsync do tamanho correto para encaixar na saída, né? Do SSD e é muito simples, só encaixou e ele vai funcionar, tá bom? Então, eu vou abrir para vocês agora o Playstation para a gente ver. Então, eu vou só inverter ele aqui, né? Então, o SSD, ele fica no lado oposto aqui do símbolo do Playstation, né? Então, tem um vídeo lá no canal já falando como é que limpa o Playstation, caso vocês precisem limpar. Mas, para tirar, é super fácil. Então, o lado direito aqui na pontinha, a gente dá uma forçada, né? Aí, eu tenho um pouco de medo, falou, eu vou dar mais ovo, mas eu vou. Então, segura uma parte e puxa com a outra. Espera, precisa de mais... Nossa Senhora, acabei de colocar. Então, é super fácil, né? Então, para a gente estar fazendo, para a gente estar abrindo essa parte aqui do Playstation, a gente puxa aqui do lado direito, né? Então, do seu lado direito. E aí, o relógio meu está no lado esquerdo, mas é mania, né? Está do lado direito, quer dizer, era para estar do lado esquerdo. Então, a gente segura, apoia com a mão embaixo, né? E vai puxar só a pontinha aqui, ó. Já soltou, tá? Faz uma forcinha. Não força muito, senão ele risca, ó. Eu, no começo, risquei o meu, tá? Que eu não sabia tirar. E aí, é facinho. Então, é só fazer isso aí. Dá uma olhada aqui, ó, porque eu limpei. Mas, de qualquer maneira, ó. Então, a saída da SSD, né? A entrada, aliás, é aqui, né? Então, a gente vai precisar de uma chave com essa ponta aqui, né? Para tirar esse primeiro parafuso aqui. Então, aí a gente já pode parafusar e tirar. Aí o parafuso, ele é bem grande mesmo, bem profundo, né? E a gente tira. Eu estou usando luva, gente, para evitar aquela... Algum tipo de choque eletrostático, né? Como é que chama? Esqueci o nome agora. Mas é para evitar, justamente, que a eletricidade da minha mão passe para qualquer tipo de componente eletrônico aqui que ina esse componente, tá? Então, eu aconselho vocês, também, quando forem pegar, antes de pegar, se não tiver com a mão, usa um chinelo de borracha, esfrega numa superfície metálica a mão para justamente descarregar, né? Essa energia elétrica aí, tá? Para não ir para o seu aparelho poder queimar. Então, isso aqui é muito importante. Aí a gente vai tirar essa tampinha, tá? Então, aqui é onde a gente vai colocar o SSD. Então, a gente vai ver aqui, ó. O SSD, ele tem quatro entradas, né? Porque, na verdade, isso aqui é o tamanho do SSD. E esse aqui, se eu não me engano, ele é o M60. Deixa eu ver se tem um modelo aqui. Bom, não vai ter, mas aí é só colocar, a gente vai ver qual que é, né? Mas, quando vocês forem comprar algum SSD, você tem que ver isso. O PlayStation, ele deixa você usar todas as opções, tá? A 80, a 60, a 42 e a 60. Esse aqui é 80, a 22 e a 80. Então, ele vai ficar aqui no último furo, né? Então, para encaixar, a gente tem o encaixe aqui. A gente vai colocar aqui no PlayStation, não precisa ter medo, né? Então, a gente vai, ó, encaixei, certo? Vai até o final para fazer um clique. Aí, fez o clique, tá vendo? Aí, ó, ele fica assim, tá vendo? Fica solto. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar esse parafuso aqui e colocar aqui nesse buraco aqui, tá? Então, vamos pegar essa daqui, que é a mais, né? Que é a chave, a mais fina que eu tenho, tá? A gente vai rosquear. Não foi tudo ainda. Aí, tá vendo? A gente vai pegar esse parafuso e vai colocar aqui. Mas, será que essa bolinha era para ter vindo junto? Bom, se ela tá aí, ela vai usar, né? Então, a gente vai colocar aqui. Essa chave aqui, a boca, ela tem um lima, né? Mas, mesmo assim... Eita, lasqueira. Colocou para dentro. Aí. O bom que eu mostro os erros também, para vocês verem que... Não é tão simples, né? Tipo assim, é fácil. Mas, tem que ter uns cuidados aí na hora de colocar. Cuidado, não, né? Porque eu não tô tendo cuidado nenhum. Eu só quero que esse encaixe. É que eu tenho a mão muito grande. Então, isso também atrapalha. Então, eu segurei aqui o parafuso. Aí, eu vou prender. Aí, prendeu, né? Então, agora ele tá... Tá bem firme, tá bom? Então, é isso, ó. Tá encaixado, né? Aí, eu vou fechar o PlayStation. Deixa eu ver se tá bem encaixado. Tá, tá bem encaixado. Vou fechar o PlayStation e pronto. Aí, depois a gente vai lá para o menu para dar uma olhadinha como é que ficou. Né? O Rise Forbidão Mesh. Eu tenho 88GB. O Assassin's Creed Valhalla. Esses jogos aqui eu não joguei, tá? A maioria. O Yakuza novo que tá na Plus Nova aí. Para quem é assinante da Deluxe e da... Da Premium, não. Da Premium é dos Estados Unidos. É Deluxe e Extra, né? Então, o Yakuza, Kiwami, né? O 2. O Resident Evil já tinha jogado. O Fire of Thrones eu também já tinha jogado. Mas eu não tinha jogado a DLC. E agora deram, né? Então, acerta o Corsa, o Shenmue 3. Esses jogos estão todos na Nova Plus. O Yakuza Zero, o Marvel Avengers. Ó, foi instalando. Voltando de jogo. Foi instalando, foi instalando. E aí, deu bastante jogo, né? Então, aí, né? Aí tem os outros que são os outros aplicativos. E aí, ficou assim, ó. Então, só na hora de baixar o jogo, que às vezes ele pede, como não tem espaço, ele vai perguntar onde você quer que instala, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou baixar um jogo aqui da Nova Plus, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Acho que tem aqui assinaturas. Isso. Então, a gente vem aqui. Saiba mais. E a gente vem no catálogo de jogos, né? Então, tá ótimo. Aí, sei lá. A gente pega um aqui só pra ver. O que eu não tinha baixado? Nós aqui já baixei tudo. Ah, vamos baixar o Metro mesmo, né? Exodos, que vai mostrar duas versões. Então, ó. No caso aqui, eu vou clicar aqui, né? Porque eu vou querer baixar, né? Então, vamos ver. Aí, ele vai pedir pra mim escolher a versão. Ele já entende que é a versão de PlayStation 5. E eu vou em baixar, né? Aí, ele vai marcar que tá adicionado pro Downloads, né? Aí, se eu for aqui nos Downloads... Ele já tá calculando lá, mais ou menos, o item que vai dar. E ele tá mostrando onde vai tá pronto pra jogar, né? Mas ele tá calculando na internet. Deve tá meio ruimzinho, hein? Eu queria saber se ele vai perguntar. Mas, de qualquer maneira... Ele, geralmente, ele pergunta se... Quando tá sem espaço, não é no normal. Onde você quer que instala, né? E aí, eu já coloquei como padrão pra instalar sempre no SSD. Tá? Então, já tá instalando aqui. Ele vai instalar, né? Não vai ter o que fazer. Ele já entendeu, né? Mas eu vou cancelar, que eu não vou instalar isso, não. Eu já joguei. E aí, ó. Mas, se a gente for lá no menu... A gente vai ter ainda mais esse aqui, ó. Quer ver? Que aí vai ter onde vai tá a instalação padrão, né? Será que é aqui? Armazenamento... Aqui, ó. Local de instalação, tá? Então, eu já deixei, ó. Né? Como padrão, jogos e aplicativos do PlayStation 5. Pra armazenar já no SSD. Porque eu não tenho mais espaço no meu SSD interno. E os jogos e aplicativos do PlayStation 4 também no meu SSD, né? E aí, a velocidade é igualzinho como se tivesse no... No PlayStation, né? No... Da memória interna, né? Então, vocês vão ver aqui. Que são todos os jogos que estão instalados no meu videogame, né? Então, olha a penca de jogo que tem aqui instalado, tá? Ó, ó, ó. E ainda tem mais um Tera lá pra instalar mais jogo, né? Então, eu tenho 36 jogos aqui no meu console que estão instalados nesse exato momento. São 36 jogos, né? Então, é bastante. E aí, por exemplo, eu vou pegar um jogo aqui que eu sei o carregamento pra ver a velocidade desse SSD, né? Vamos ver se é igual. Esse Final Fantasy, ele é super rápido no SSD interno. Vamos ver agora no SSD externo, ó. Então, jogar. Vamos apertar 1, 2, 3. Vamos ver quanto tempo vai demorar. 1, 2, 3. Já carregou, né? O menu, então, foi muito rápido. E vamos ver. Esse aqui é da Yuf. Intermission. Comecei a jogar, mas não vou jogar agora, não. Então, vamos ver aqui no Final Fantasy. Vamos continuar. Então, 1, 2. É muito rápido. Então, já tá funcionando, né? Então, o SSD aqui com a velocidade perfeita. Esse FireCude é maravilhoso, né? Então, é isso, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. O meu SSD tá instalado. E funcionando corretamente, né? Então, ó. Você já sabe. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de tecnologia, de mostrar alguma novidade aí. Deixa o comentário pra nós lá. Que a gente vai estar feliz em estar respondendo. E alguma sugestão também, se vocês tiverem. Fica à vontade, deixa lá, tá? Então, fui.